Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, Que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, Que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que Ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dEle. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A Ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crerem tudo o que os profetas falaram, Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dEle. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram. Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! A passagem do Evangelho de Lucas, que narra o encontro de dois discípulos com Jesus no caminho para Emmaus, é rica em simbolismo e revela várias camadas de significado. O relato começa com os discípulos, ainda abalados pela crucificação de Jesus, caminhando e dialogando sobre os eventos recentes. Nesse ponto, eles estão imersos em tristeza e incredulidade, incapazes de reconhecer a presença de Jesus ao seu lado. É interessante notar como Jesus se une a eles no caminho, caminhando juntos sem ser reconhecido. Essa imagem pode ser interpretada como a presença constante de Cristo em nossas vidas, mesmo quando não o percebemos. A pergunta de Jesus sobre o teor da conversa deles abre espaço para que expressem suas preocupações e dúvidas, demonstrando a gentileza e a disposição de Jesus em ouvir e guiar seus seguidores. A explicação de Jesus sobre as Escrituras e o papel do Messias é crucial. Ele mostra como tudo o que aconteceu estava de acordo com as profecias, mas os discípulos estavam sem inteligência para entender. Essa falta de compreensão ressalta a importância da fé e da confiança na Palavra de Deus, mesmo quando os eventos parecem contradizer nossas expectativas. O clímax da passagem ocorre durante a refeição, quando Jesus parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem, revelando sua identidade. Esse gesto simbólico evoca a última ceia e aponta para a presença real de Cristo na Eucaristia. O reconhecimento de Jesus enche os discípulos de alegria e fervor, levando-os a testemunhar sua ressurreição aos outros. Assim, essa passagem nos lembra da importância de permanecer fiéis e abertos à presença de Cristo em nossas vidas, mesmo nos momentos de dúvida e escuridão, pois é através da fé que podemos reconhecê-lo e experimentar sua graça transformadora. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!